Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Muito bem, agora é hora de conversarmos com o nosso especialista em política e economia, Gustavo do Vale. Ele que traz hoje um panorama histórico, um comentário histórico sobre o surgimento da Black Friday. Olá amigos, chegou a famosa Black Friday. Black Friday é o dia onde os varejistas encontraram uma forma de iniciar as compras do Natal. Mas, de onde saiu esse negócio de Black Friday? Em primeiro lugar, é bom lembrar que ela acontece na sexta-feira seguinte, a quinta-feira do Thanksgiving Day nos Estados Unidos. Thanksgiving é uma festividade, é um feriado americano equivalente ao Natal, onde as famílias se reúnem e agradecem e almoçam juntas e trocam presentes e tal, como se fosse um Natal. Que é originado lá quando os ingleses chegaram nos Estados Unidos e estavam passando fome e tiveram a ajuda dos índios, né? Que moravam naquela região americana, na região da Nova Inglaterra, onde é Massachusetts hoje. E, então, fizeram uma grande festa, que foi numa quarta quinta-feira do mês de novembro. E, tradicionalmente, isso vem desde lá de 1800, sendo comemorado nesta quinta-feira. E, sobre a Black Friday, tem uma série de questões, mas, na realidade, o que mais se vê é que o termo foi associado a uma crise financeira que atingiu os Estados Unidos em 1869. Dois investidores especularam com ouro e fizeram o preço do ouro subir artificialmente. Muita gente comprou e, quando o Tesouro Americano descobriu, ele colocou à venda todo o seu estoque de ouro e os preços caíram substancialmente e as pessoas perderam muito dinheiro e tiveram que vender seus bens, suas mercadorias, a preço de banana naquela sexta-feira. Daí veio o nome Black Friday, que é a sexta-feira negra. Tudo isso é a origem. Pegou nos Estados Unidos e chegou ao Brasil em 2010. Foi totalmente online e, daí para frente, já em 2013, com vendas tanto de mercado online quanto mercado tradicional, bateu o recorde com R$ 770 milhões em comércio online. Os produtos mais vendidos naquela época foram televisores, smartphones, e a média dos descontos foi de 16% a 19%. E isso veio aumentando ao longo do tempo e, hoje, a Black Friday é, sem dúvida nenhuma, uma antecipação do Natal, já que muitas pessoas compram nesta sexta-feira porque os descontos são mesmo importantes. É bom dizer que não se deve cair em ilusões, como, por exemplo, preço muito baixo para determinada mercadoria. Pode saber que isso pode ser fraude ou alguma coisa nesse sentido. Enfim, chegou, pegou no Brasil e eu acredito que todos os anos nós teremos, efetivamente, uma maior venda do comércio varejistas na nossa agora famosa sexta-feira negra, entre aspas, evidentemente. Um grande abraço a todos e até mais.